Xiaomi Mi 9T, atualmente um dos aparelhos mais procurados na faixa de preço de R$1.500 a R$2.000 Vamos saber mais sobre esse aparelho aqui no canal E aí galera, tudo beleza? O Anderson Conceição aqui no canal Meu Smartphone, Xiaomi Mi 9T Mano, o que tem de gente me mandando mensagem no Instagram Perguntando sobre dúvidas sobre a compra do Xiaomi Mi 9T Mano, realmente, muita gente tem me questionado sobre o Xiaomi Mi 9T Até mais que o Redmi Note 7, pra vocês terem ideia Porque o conjunto da obra do Xiaomi Mi 9T, né? É perfeito, perfeito pra qualquer pessoa que procura um smartphone realmente equilibrado Com faixa de preço equilibrada, que atenda todos os quesitos tranquilamente E o Xiaomi Mi 9T, ele atende tudo isso E é por isso que tá sendo um aparelho bastante procurado Se você comprar esse modelo na versão de 64 GB Hoje você consegue pagar cerca de R$1.600 a R$1.700 Então é um aparelho que realmente tá valendo muito a pena Porque é um aparelho diferenciado, com boa resistência Bonito, que vem com capinha bacana É de uma marca conhecida e oferece características extraordinárias Com três sensores de câmera no processador Que consegue rodar todos os jogos na loja de aplicativos Eu sempre falo isso aqui Até os aparelhos mais inferiores conseguem rodar todos os jogos disponíveis na loja de aplicativos E esse aparelho, por ter o processador Snapdragon 730 Ele consegue rodar diversos jogos em até 60 fps Então é uma coisa muito suave, muito equilibrada ali Sem falar na resolução da tela que é Full HD E o tipo de tela que é AMOLED Então todo esse conjunto de características do Xiaomi Mi 9T Tá fazendo com que ele seja bastante procurado E muitas pessoas levam em consideração a compra desse smartphone Eu tenho feito até um comparativo recentemente aqui do Xiaomi Mi 9T Com o Galaxy S9 Plus Que é um aparelho que foi lançado no ano passado Mas que hoje ainda é bastante procurado Porque é um aparelho ainda considerado um topo de linha Que oferece características topo de linha Mas ainda assim tem muita gente levando em consideração o Xiaomi Mi 9T Ao invés do Galaxy S9 Plus Porque eu creio também que a marca Xiaomi Está atualmente no auge do seu sucesso Tem muita gente que está preferindo comprar um aparelho da Xiaomi Ainda que ele não atenda a alguns quesitos Não sei, de alguma forma as pessoas estão preferindo o Xiaomi Ao invés de qualquer outro aparelho de qualquer outra marca Motorola, Samsung, seja lá qual for Mas assim, concluindo Eu realmente acho o Xiaomi Mi 9T um aparelho excelente em todos os quesitos Quer dizer, excelente não Para mim, eu ainda sinto muito falta de alguns aparelhos Coisas que a Xiaomi não costuma incorporar nesses aparelhos Que são os altos-falantes estéreos Tem muita gente que leva em consideração isso A certificação IP68 Para fazer coisas diferenciadas com o aparelho E não ter aquela preocupação de submergir Ou até mesmo sair na chuva com o aparelho Coisas que eu levo muito em consideração na hora de comprar um aparelho Para usar ele como meu pessoal Mas tirando todas as características Também barateia muito mais o aparelho Porque se ele tivesse essas características Ele custaria bem mais de R$2.000 Isso sem falar na versão de 128 GB que custaria horrores Então a Xiaomi tenta economizar de alguma forma Mas ela prioriza aquelas características Que mais chamam a atenção da galera Que é o desempenho, são as câmeras E Xiaomi até uns 3 anos atrás não era referência em câmera de smartphone Mas ela conseguiu superar isso e hoje a Xiaomi entrega smartphones com ótimas câmeras Ótimos sensores de câmera E é exatamente onde a Xiaomi não costuma economizar Que é no desempenho, no tipo de processador que é colocado nos seus smartphones E nos sensores de câmera Vocês podem ver que esses aparelhos como o Xiaomi Mi 9T Ele leva sensor de câmera da Sony Que são os melhores disponíveis em smartphones atualmente Claro que os iPhones é outro padrão de usabilidade Leva outros sensores que inclusive ninguém sabe qual sensor que é incorporado nos iPhones Então iPhone é um caso à parte iPhone realmente bate de frente com muitos smartphones Principalmente na questão de gravação de vídeo, realmente Então hoje vocês podem ver que a Xiaomi prioriza 3 características em um smartphone O desempenho, o tipo de processador, os sensores de câmera Ela consegue entregar boas fotos com ótimas qualidades Mas para vídeo nem tanto assim E no design do aparelho Então ela capricha nessas 3 características Que são as características que as pessoas mais levam em consideração Isso sem falar na bateria, que também ela não costuma economizar Então são 4 características que a Xiaomi prioriza em um smartphone Aí ela economiza em outros pontos, né? Nos microfones, no alto-falante, na certificação Contra respingos d'água, até mesmo para submersão Então ela economiza nesses pontos para, sabe? Para caprichar em outros pontos Isso sem falar no preço, porque o preço também é o que mais chama a atenção Primeiro o preço, depois vem as características desses aparelhos Então as pessoas estão realmente impulsionadas a comprar aparelhos da Xiaomi por causa disso Preço, bateria, desempenho, câmeras Então são esses os quesitos que estão levando a galera a comprar e procurar bastante o Xiaomi Mi 9T Aqui na descrição do vídeo eu estou deixando alguns links de compra De links confiáveis, né? Da Amazon Brasil, que a gente sempre recomenda Algumas pessoas vêm atrás do meu Instagram Me perguntar sobre outras lojas Mano, eu não... Cada hora aparece uma pessoa me pergunta sobre uma loja diferente E eu não... Mano, eu tenho que focar em uma loja A única loja que nos dá apoio aqui, que eu posso dizer que é confiável a compra É a Amazon Brasil Vocês podem até comprar, não tem problema nenhum comprar em outro Mas aí fica a seu critério, né? A loja que a gente recomenda é a Amazon E caso vocês queiram com links confiáveis E ainda queiram ajudar o canal e ajudar a gente Vocês têm que comprar através da Amazon, ok? Então eu estou deixando os links, né? Qualquer outra dúvida deixa nos comentários Ou me manda mensagem lá no direct, né? Antes de fechar uma compra pode me mandar uma mensagem lá no direct, no Instagram Estou deixando aqui na descrição do vídeo E é isso Eu vou ficando por aqui Um grande abraço e até a próxima